Queremos agradecer à Câmara Municipal do Berreiro pelo convite e por nos proporcionarem estar aqui esta noite. Queremos também agradecer aos UGAF pela boa vontade, disponibilidade e pela amabilidade que estiverem connosco em partilhar o material. Aos técnicos que estão aqui presentes, ao Jorge Morgada, obrigado Jorge. E a todos os técnicos aqui. E a todos vocês que não nos conhecem mas estão a levar connosco. Muito obrigado. A próxima música é uma música muito séria que fala de mamas de silicone. Quem é que aqui tem mamas de silicone? Punha o dedo no ar! Quem gostava de ter mamas de silicone? Punha o dedo no ar! Os homens que gostavam que as namoradas tivessem mamas de silicone? Punha o dedo no ar! Alguma Ivone aqui? Ivone? Isto é muito simples. Esta música é muito simples. Estava com elas que vocês cantassem connosco. Chama-se Ivone. E o refrão é muito simples. A gente depois começa a música e vocês cantam connosco. Mas só para dar um cheiro. O refrão é só isto. Oh Ivone, oh Ivone, oh Ivone. Oh Ivone, oh Ivone. Tenho saudade destas mamas de silicone? Oh Ivone! 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 Tenho saudade destas mamas de silicone? Muito bem. Agora vamos lá do princípio, malvém. Ivone era moça prendada, recordada e até das melhores Mas tinha uma panca naquela cabeça, queria ter mamas maiores Pegou no dinheiro da universidade, agora que é maior de idade Ligou ao contor, pegou sem poder e lá foi lá em beira para a cidade Oh my body, oh my body Onde nós estamos agora? Saudades das famas de silitares Volte a pai da santa terrinha Uma bela linhã de novoeiro Que fará explicado, ciriçado, se espetado Estava para ver o cabo cavaleiro Agora já vem a batachada Não podia saber de mim para nada De coro da igreja, menina da mamãe Agora é rainha de sutiã P.T. Holy Father Holy Father Holy Father É a pena do céu foda Holy Father Tenho saudades das damas de silicone Holy Father Holy Father Holy Father Até no teu foda Holy Father Holy Father Tenho saudades das damas de silicone Pega tudo bocha! Holy Father Holy Father Holy Father Tenho pela foda Holy Father Tenho saudades das damas de silicone Holy Father Ai, Paine, Ai, Paine, tenho tudo para Ai, Paine, Ai, Paine, tenho nas mãos atrás da cilindade Obrigado, João! Só nós, só nós! São nós os 3.000 Oh Ivana Oh Ivana Oh Ivana Atendo o telefone Oh Ivana Oh Ivana Tenho saudades das mãos de silicone Oh Ivana Oh Ivana Oh Ivana Atendo o telefone Oh Ivana Tenho saudades das mãos de silicone Oh Ivana Não é impar, não é impar, atendo-te no telefone! Não é impar, não é impar, não é impar. Tenho-me vontade, estás na base de silicone. Não é impar, não é impar, não é impar, atendo-te no telefone! Não é impar, não é impar, tenho-me vontade, tens na base de silicone! Obrigado, Barreira! Pirata! Obrigado!